Bom galera, nós chegou num momento muito difícil para o CSGO e para o CS2, que foi um momento de despedida. De muitas pessoas foi uma despedida boa, mas para muitas não foi nada bom, principalmente para mim. E eu vou explicar tudo para vocês neste vídeo. Antes de tudo eu queria pedir para vocês, galera, sem querer ser chato, aproveitando a oportunidade de poder estar conversando com vocês aqui, e pedir para vocês deixarem um like aqui no início do vídeo, se inscrever no canal, a taxa de inscrição é muito baixa aqui no canal, rapaziada. Muito baixa mesmo, rapaziada, vê o vídeo, às vezes até gosta. Não se inscreve, então dá essa moral para o DNA aí que eu vou ficar muito feliz com vocês e honrado por trazer ótimos conteúdos para vocês, tá bom? Bom galera, como eu falei para vocês, lançaram o novo CS2 e de fato lançou literalmente, só que não foi como os outros CSGO. Se você abrir a Steam hoje, você encontra todos os outros CSGO antigos, mas desta vez você não encontra mais o CSGO. Meados de 2017, estava eu já deprimido o suficiente, contudo não conseguia gravar meus vídeos que eu queria gravar, porque simplesmente eu não tinha um PC bom para gravar, não tinha nada, então eu decidi trabalhar. Trabalhei, trabalhei, trabalhei muito no supermercado, fazendo entregas, e querendo ou não, foi muito difícil essa fase da minha vida, porque foi muito sofrido. Eu pegava serviço das meia-dia e ficava quase até meia-noite. Eu pegava em casa e ainda ia gravar vídeo para vocês, sendo grandissíssimo CSGO. Por muito tempo, sem ganhar nada, eu continuei e continuei e insisti até mesmo que eu consegui ganhar alguma coisa e consegui mudar de fato toda a minha realidade da minha vida com o CSGO. O CSGO não foi apenas um jogo, o CSGO foi um extremo jogo na minha vida, ele fez uma mudança. Eu nunca pensei que um jogo ia mudar totalmente a minha vida, como não mudou só a minha, mudou a vida de várias pessoas. Dando exemplos como Youtubers, Cachorro367, Polex, Flap, Felipeira, entre outros aí. Muitas pessoas mudaram a vida com o CSGO, mas, infelizmente, foi jogado no esquecimento. Ficou muito triste por isso, tá, rapaziada? Pelo esse fato que o CSGO é um jogo que fez muita, teve um grande impacto na minha vida. E eu tenho certeza que teve muito impacto na vida de vocês. E se vocês quiserem comentar ou compartilhar um pouco da sua experiência com o CSGO, comenta aqui abaixo que o pessoal é muito curioso, o pessoal gosta de ver. E eu, particularmente, fiz um vídeo recentemente falando sobre o fim do CSGO. Eu fiquei muito triste, fiz um copilado. Como você está vendo esse aqui agora, já pensou você ganhar uma faca no CSGO? Agora, no Keydrop, é possível. É só você depositar utilizando o cupom promocional DNXCSGO. Você pode depositar via Pix, Paypal. Decide selecionar algumas skins aqui, fiz o upgrade para uma faca para vocês. E eu vou fazer o sorteio dela, tá bom? É só vocês fazerem o seguinte, depositar com o cupom DNXCSGO. Preencher o formulário. E além da faca, eu vou fazer sorteios de brindes para os tops depositantes, tá bom? Além de você profitar, você pode concorrer e ganhar essa faca. Então, vem pro Keydrop, que é o melhor site de skins de CSGO. Foi tão triste chegar do trampo ontem e não poder abrir meu velho CSGO. Vai fazer falta demais. Paulinho embrificado ali. Obrigado pelo follow. CSGO me mostrou que eu poderia ir muito longe. Em questão de habilidade, em questão de amizades. Conheci muitas pessoas importantes. Muitas nostalgias das madrugadas. Jogando casual com geral e comp com os escolhidos. Entre aspas, os amigos, né? Só tenho a agradecer a este grande jogo por me dar muitos momentos bons. E amigos que foram e ficaram. Muito importante essa frase, né, galera? Porque isso realmente é algo que aconteceu, mano. É algo que acontece no CSGO, né? Basicamente, que nem a gente assim. Youtubers, ok. A gente ganha dinheiro pra fazer essas coisas. Se eu falar que eu não ganho dinheiro com isso, é mentira. Não foi só dinheiro, mano. As experiências que a gente passou com o CSGO é extremamente importante. Sério, cara. Nossa, mano. Aquelas madrugadas que a gente ficava jogando. Com a galera tentando evoluir, tentando upar patente. Pesquisando vídeos no YouTube de como jogar CSGO melhor. Como evoluir no CSGO, talvez. Eu tenho certeza que às vezes você já até viu algum vídeo do DNX aí. Não sabe, entendeu? Que eu já fiz vários vídeos disso. Ontem entrei numa bad. Foda, mano. A maioria dos meus amigos que eu tenho conheci nesse lindo jogo. E eles, Valve, simplesmente tirarem o jogo é meio complicado. Eu mesmo não hypei nada com o CS2. Meu PC nem rodando direito tá. Se você ver, todos os CSs estão na Steam ainda. Só fizeram isso com o Go. Espero que mude isso. Porque não peguei meu global ainda. Eu escutei. Ou senão é... Vou beitar, vou beitar. Boa, boa. Caralho. Ele foi... Muitas coisas foram mudadas, né? Principalmente em questão de sistema de ranking. Tudo foi mudado. O jogo realmente tá mais bonito. A gente não pode negar isso. O jogo tá bonito de fato. Mas, infelizmente, deixou todo aquele rolê de ser global. De upar patentes. O sistema atual está muito diferente do que tá do Go. Não sei se pode ser, se mais pra frente seja algo melhor. Mas, por agora, a única coisa que tá sentindo é saudades. Já todo o investimento que tive com o jogo, tempo, esforço e financeiro com o PC foi válido. As pessoas não entendem que aqui é nosso refúgio desse mundo nojento que a gente vive. Tá doendo mais do que quando terminei o namoro. Poxa, mano. O CSGO vai deixar saudades demais. Eu jogava CSGO com um PC fraco a 70 FPS. Agora eu não consigo jogar nem 30 FPS nesse CS2. Eu tava quase pegando a medalha de serviço de 2023. É bem triste isso. CSGO vai deixar muitas saudades. Resumidamente, como eu tava falando pra vocês, o CSGO era um jogo que rodava em muitas máquinas, em muito PC. Qualquer PCzinho que você tivesse aí, às vezes... Mano, eu particularmente, quando eu não tinha computador, vou ser sincero pra vocês, vou contar um fato pra vocês. Eu não tinha computador, hoje eu tenho um, tenho dois, graças a Deus. Isso aí foi tudo... Tem muitas pessoas que chegam e falam assim, caraca, esse cara aí é boy, esse cara é rio. Tudo que tem aqui hoje, graças ao CSGO, foi o CSGO que me deu. Tudo, 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 tudo. Nada foi ganhado, tudo foi muito batalhado e conquistado. Principalmente esse PC que tá gravando pra vocês agora. Foi muito suor, muito trabalho, até a gente comprar ele. Mas teve uma época que eu jogava num notebook, rapaziada. Eu não tinha PC nenhum, quando eu tava doido pra gravar vídeos, etc. E eu instalei o CSGO. Mano, o CSGO rodou 10, 15, 20 FPS. E eu fiquei tão feliz com aquilo, porque tipo, pô, velho, eu era doido pra jogar CS. Notebook também, mano, todo travado, todo quebrado. E ainda rodou. Hoje, mano, é até difícil, velho. Resumidamente, galera. Só pra explicar pra vocês, muitas pessoas não estão conseguindo rodar o CSGO. Como parte da comunidade, fiz um vídeo muito legal pra vocês, tá bom? De como aumentar o FPS do seu CSGO. Então, se você tiver a oportunidade e tempo pra tentar entender ou testar os métodos que eu ensinei, dá uma passadinha aqui no canal. Antes de finalizar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra gente aumentar pelo menos um pouquinho a nossa retenção de inscritos, porque muitas pessoas veem o vídeo aqui e não se inscrevem. Não sei por quê. O CSGO é tão discriminado assim? O CS é discriminado assim? Não sei, mano. Então, se inscreve aqui e deixa o like pra fortalecer o DNX. Espero vocês aqui num próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu. Falou. Falou.